Pessoal, Brasília, 12 de dezembro de 2022, diplomação do Lula, olha lá, a mulher chegou com a bandeira do Brasil, tá sendo expulsa, tá sendo expulsa pelo povo ali, simplesmente porque tá com a bandeira do Brasil, olha isso, diplomação do Lula acontecendo, olha isso, expulsaram a mulher. E expulsaram a mulher, porque ela tá com a bandeira do Brasil, olha isso, olha isso, olha ela vai saindo aí, o pessoal expulsou ela simplesmente porque tava com a bandeira do Brasil. E eu vou falar pra vocês, aqui não dá, se juntar aqui não dá muita coisa não, viu? Olha isso, ó, teve que sair, mulher xingando ela de tudo que é jeito, ó. Olha isso, olha isso, ela chegou com a bandeira do Brasil e teve que sair com a polícia, ó. Pessoal não aceitou, viu? Pra vocês verem aí, ó. Olha lá, o pessoal lá. E é isso aqui, gente, diplomação do Lula. Aqui não dá pra encher nenhum campo de futebol, viu? Olha lá, ó. Olha o Chico, olha o Chico. Eu e o Francisco aqui no meio do povo pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo. A mulher foi expulsa porque tava com a bandeira do Brasil na diplomação de Lula. Segue e compartilha, gente.